oi gente bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vou dar uma saídinha a gente vamos lá no chá de cozinha vou estar mostrando tudo aí pra vocês eu espero que vocês gostem desse vídeo não esqueçam de deixar muito muito lá aqui e se inscrever nesse canal então bora lá para o nosso vídeo ai meu carro é meu pensamento de criança é um né não é mesmo assim pensamento de adulto é totalmente diferente você pensa que é só meu carro né mas depois quando vai crescendo aí chegamos gente aqui no chá de cozinha deixa eu mostrar pra vocês que legal olha só que lindo olha só que legal gente panela aqui são os presentes que legal olha só o livro nossa eu acho que vai escrever uma receita aqui hein gente o que vocês acham que legal aqui deve tá fechado mas aqui deve ser algumas coisas para comer gente ó bem legal né beijami uma hora eu acho que não a gente vai brincar também e então vamos começar com uma regra tem uma regra aqui Pode chamar agora, o Leonardo deve enxergar pelos nomes, tem de ser noiva e noiva, quem chamar pelo nome vai ter que tomar um cafezinho, um bolinho de café Para quem gosta, eu falo assim, 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 ah não pode ir, então cuidado né, eu falo, vamos lá, para a gente começar, alguém vai tomar uma camada aí né, eu não, eu falo assim, eu falo assim, vamos lá, para começar, tem medo morrendo? Não, meu Deus, não acredito, o alface tá ruim hein, errado, errado tem medo, ela errou primeiro, é o primeiro que vale? Ele não deu, mas quando você deu a segunda resposta já certa Ai meu Deus Ele não entendeu, sentindo morrendo é o Senhor A permitideKardia em abertura, tem medo mor Sentinel Kumara que Hind KEI Não pode falar! Sorriso! 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 Matias! Fica muito bom! Eee! Isso é fácil! Isso é fácil! Isso é fácil! Vai, joelho! Olha lá! Vai! Vai, noivo! O joelho! É só você falar, vai! E eu? Se fosse o... Tá bailando! A gente posta que estão olhando seus olhos e achando que é pra você quanto vai ser importante pra mim quanto eu preciso de você por conta de amor Valeu, né, gente? Eeeee! Vira pra ver quem é, vira! Eeeee! 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 Ganhou! Eeeee! Eeeee! Vou roubar pra mim, hein! Vou roubar pra mim! Treze! Se vocês não responderem, não tem café até lá! Não! Tá bom? Tem que você... Um dos pontos que eu sabia... É! Tem que saber agora, velho! Se eu tinha uma regaça... Tá vendo? Ah! É o café! Se os dois errarem... Alguém? Tá vendo o vizinho aí? É! Aí vai tirar o nome, porque tu vai falar a palavra e não tem que ficar um no rosto com fé... É essa palavra! Foda dos dois! Ih! Jajira! Calma! Já tô passando! Onde foi... Onde foi... Onde foi... O primeiro parceiro Juntões? Juntões! Juntões! Tem que ser grande! Tem que ser grande! Ah tá! Então vamos lá! Vamos ver pra galera! Agora é a hora, a hora de descobrir os presentes, vamos descobrir o que é noivo, e quem deu também, viu? E quem deu? O que é e quem deu? Próximo presente, vamos ver se os noivos vão acertar. Gente, chegamos em casa, foi tudo muito legal. Teve bastante coisa, teve coisa que não deu pra me gravar, gente, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau.